Do que é feito aqueles beijos que eu te devo Daquele amor cheio de ilusões que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizessem Não se importar que o nosso amor vier se aborrer Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois posso em águas, um ar em querer, só que eu nunca tive E ao meu lado, muito sopresso, meu desejo é que vivas melhor Pai, meu Deus, sejas feliz com o seu amar Eis aqui um peito magoado que só existe só em você Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso, tem as que ainda posso ajudar Pai, meu Deus, sejas feliz com o seu amar Pensa que um peito aguardo E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Te siga meus passos Mas se tiveres algum fracasso Venhas que ainda posso ajudar E muito sofre por te amar E passará para o Big Macro?